E Thales Magno oficialmente foi apresentado no Corinthians, já marcou dois gols e é um grande jogador no Vasco, fez muita diferença e hoje está representando a camisa do Timão, é outro nível. Parabéns Thales Magno nesse novo clube, muito emocionado e falou, não conseguiu nem conter as lágrimas e sua mãe foi abraçar para conter o choro e a emoção do novo reforço do Corinthians. Confira, deixa seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Mas ele marca gol, a gente espera que ele continue marcando gol, que é um bom jogador. A melhor notícia do Corinthians em meio a tantas notícias, tanto dentro de campo quanto fora de campo, sempre nada estimulantes ou que tragam um certo conforto, é que no mercado, quando foi buscar o Hugo, o Corinthians não é que conseguiu encontrar o substituto à altura do Cássio, mas evidentemente o Corinthians tem um goleiro e com uma característica... Virou capitão do time, inclusive. Virou capitão pelo que está apresentando dentro de campo e com uma característica que eu considero fundamental para o futebol de hoje em dia. Goleiro que tem segurança para, com rapidez, repor a bola em jogo. O primeiro gol do Corinthians no Bregatinho foi exatamente isso. É ele, é ele. É a reposição, é porque volta e meia o que nós assistimos. O goleiro defende, ele olha, ele vê dois ou três companheiros bem colocados, mas ele não tem aquela segurança para repor essa bola. Ele hesita. No que ele hesita, o time adversário se recompõe. O Cássio não. O Cássio não é o Hugo. O Hugo faz isso com uma precisão, além de estar sendo um goleiro, quando exigido, impressionante. Então, sobre o Fluminense, ganso e área suspensos, além do próprio humano. No Brasileiro. No Brasileiro, para o jogo contra o Corinthians. Aí você já descansa... Ganso, você já chama o Renato Augusto. O que me leva a crer que o Thiago Silva vai jogar pela coisa da experiência mesmo. Pode ser. Perde o ganso, perde o área. Um jogo desse tamanho. Vamos ver. A gente está falando do talismã magno, que em dois jogos já marcou dois gols, faltava ser apresentado. E aí ele foi oficialmente apresentado ontem, vestiu a camisa do Corinthians e a coletiva dele foi muito marcada pela emoção também. No momento que a gente era criança, a gente tinha muita dificuldade, né? Era muito... Era muito... Realmente, quando eu fui jogar no Vasco, eu acho que era mais... Pra eu ter onde ficar. Porque dentro da minha casa era muito difícil. Minha mãe trabalhava muito. Nos dar o que alimentar. A gente vai quebrar o protocolo rapidinho. A dona Neia está subindo. Quer dar um abraço no Thales, a mãe dele. Casco. Está tudo bem, amor. Eu faço. Era mais pro... Pra eu ter o que alimentar dia, de tarde, de noite. Ter uma educação boa. O Vasco foi muito importante em minha vida. Nesse período todo lá eu estudei. Lá eu tive todas as refeições do dia. Então, eu acho que foi muito importante. E eu não tenho muito o que falar. Só agradecer a toda a minha família, meus irmãos, o pai, o Cleito, minha mãe, meu pai. Só tenho que agradecer. Ô, Thales, eu confesso que eu também fico emocionada com as suas palavras, com a sua atitude, o reconhecimento que você dá à sua mãe, à sua família, essa emoção genuína. Ao Vasco, agradecimento ao Vasco. O Vasco tem uma escola lá dentro, que vem já do final do século passado. Escola Vasco da Gama. Escola Vasco da Gama, que faz esse projeto. Tem, inclusive, uma frase muito bonita escrita no estádio São Januário, Enquanto houver um coração infantil. O Vasco será imortal. O Vasco será imortal. A frase é linda. E tem ali uma cena que eu considero assim, as mulheres do povo preto, elas são muito fortes. Porque domingo agora, eu conversando até com algumas mulheres do povo preto, eu dei os parabéns e elas estranharam. Eu falei assim, porque muita mulher do povo preto é mãe e pai. Ela não é só mãe. A mãe do Thales foi mãe e pai. Sai para trabalhar, de repente mora num ambiente extremamente vulnerável, com vários apelos para que você, de repente, caia nas armadilhas que o destino apresenta. E todas essas armadilhas que o destino apresenta, elas muitas vezes são sedutoras só na fachada. Mas o desfecho delas é trágico. E sai e deixa o filho com alguém, com a vizinha, com a dona fulana, com a dona Beltrana. Volta e fica ali sendo exigente. Aí tem um clube que também tem esse projeto educacional, como é o Vasco, que é altamente louvável. É um episódio de um clube falando com a sociedade. E está aí o Thales. Ele tem muita consciência. Ele já participou aqui de uma seleção tempos atrás. Ele sabe o que é ser preto no Brasil, as dores que você enfrenta, o olhar que você recebe. No lugar que te conhecem, você é chamado de Thales Magno. No lugar que não te conhecem, vão chamar o segurança para saber por que você está andando ali naquele shopping, por que você entrou ali e está mexendo na prateleira, escolhendo alguma roupa, alguma coisa. Então, é muito importante essa presença da família. E eu diria que essa foi, seguramente, uma das cenas mais tocantes da semana, o amor de mãe. O amor de mãe é insubstituível. Agora, sem querer desvalorizar, enfim, não é nessa a minha intenção, mas as mulheres pretas, como mães, são fortes, são determinadas, são mães e pais. E, por isso, merecem aplausos todos os dias pela história que elas constroem para elas e que elas constroem para os filhos e filhas que criam. Assino 50 vezes embaixo, PC. Imagem linda aí. Parabéns, Thales. Parabéns por... Muito bonito. ...por externar toda essa emoção, muito importante, pelo reconhecimento ao teu passado também. A seleção vai para um rápido intervalo. ...vida difícil de Thales Magno. Ainda bem que ele reconheceu que o Vasco foi fundamental para o seu desenvolvimento no futebol e nos estudos. E hoje está estreando pelo Corinthians, um dos maiores times de tradição do Brasil. É de se emocionar e valorizar o amor de mãe. É muito importante. Parabéns, Thales Magno. Sucesso no Corinthians. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.